Meu Deus, meu Pai A voz de Deus então chegou a Abraão Suba o monte e sacrifique o filho teu E na subida inocentes a que perguntou Meu Pai, onde é que está o Cordeiro pra Deus? Com o coração cheio de fé e de amor Ele responde que Deus proverá E somente creu Quando tudo pare ser perdido Dê glória a Deus Quando tudo pare ser perdido Dê glória a Deus E amanhã tudo vai ser lindo A tua bênção então chegará Porque Deus é fiel Quando tudo pare ser perdido Dê glória a Deus Quando tudo pare ser perdido Dê glória a Deus A voz de Deus então chegou até Moisés Volte pro jeito pra meu povo libertar Depois de tantas fragas E o faraó cedeu Mas em pouco tempo ele arrependeu-se E perseguiu E sem saída o povo E sem saída o povo clama a Moisés Que com o toque do cajado Quando tudo pare ser perdido E somente creu Quando tudo pare ser perdido Dê glória a Deus Quando tudo pare ser perdido Dê glória a Deus E amanhã tudo vai ser lindo A tua bênção então chegará Porque Deus é fiel Quando tudo pare ser perdido Dê glória a Deus Dê glória a Deus Quando tudo pare ser perdido Dê glória a Deus No momento da aflição Na tribulação Dê glória a Deus Quando tudo pare ser perdido Dê glória a Deus Dê glória a Deus Se o coração está partido Dê glória a Deus Dê glória a Deus Jesus Jesus Filho de Davi Dê glória a Deus Quando tudo pare ser perdido Dê glória a Deus Dê glória a Deus A voz de Deus então chegou até você Dê glória a Deus Dê glória a Deus Obrigado.